Fala editores, olá! Fala a todo mundo que está me assistindo É Thales Vlogging aqui Eu não sei fazer Vlogging Estou usando um celular muito ruim Para filmagem Ele é uma 480p Mas eu adoro esse celular Não tem momento de gravação, não tenho nada Que me ajude, é só a minha mão No celular, mas hoje O objetivo do vídeo é fazer Minha rota aqui de Nova Iguaçu para ele Do governador, indo lá para a casa do meu amigo Vitor, só falar do celular A gente vai gravar vários vídeos A gente vai gravar o unboxing também Na Mangekyou, que a encomenda da Mangekyou chegou E se você não viu ainda Está na descrição do vídeo A encomenda da Mangekyou E essa caixa aqui Essa caixa aqui em cima Não abri ainda Só está rasgada mesmo Quem pegou foi o vizinho Mas tritei Eu conto essa tritei na história No vídeo do unboxing, tá ok? Eu vou me arrumar Vou pegar o ônibus Ai cara, que frio Puta que Fio mano, com medo do nada Tipo O mercado que ia sair sol hoje, sábado Mas eu prefiro o frio do que o calor A gente se vê daqui a pouco Estou no caminho E ó Estou levando aqui a sacola Com A encomenda da Mangekyou Estou muito ansioso cara Para saber o que tem aqui dentro Estou sendo atrasado São Sete e meia Tipo, leva uma hora para chegar no centro Da cidade Não sei se vai passar o ônibus agora com frequência Porque hoje é sábado Vim colocar umas quase nove horas E eu chegar lá quase nove horas No centro da cidade Ou até nove horas Mas eu acho que não Mas Depois da cidade ainda tem De lá para a ilha Então vai levar quase dois horas Geralmente uma hora e meia até lá Dependendo do trânsito Aí Vou chegar só dez e pouca Dez e pouca da manhã lá É É uma viagem Dá um total de quase três horas de viagem É muito tempo Eu sorri Eu dei Um monte de caminhão Fala aí Cara, eu não consegui filmar dentro do outro ônibus Porque estava muito cheio E Eu satei na área do Corredor Então Eu não queria incomodar o passageiro Então Eu nunca estou sozinho Eu disse Bom Só tem eu Dá para filmar de boa E Mano Está chovendo Olha isso O tempo está muito cagado Está muito cagado Hoje estava previsto que ia fazer sol Eu fiquei decepcionado 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 Você trouxe o que né Bom Chegou cedo um ônibus São Oito e quarenta e cinco Eu peguei o que tinha o ar que vinha aqui no centro da cidade Do Rio O quê? Sete e quarenta e cinco Por aí Chegou cedo Eu sei porque eu já sábado Eu preciso dar livre E eu dei sorte de chegar no ponto Dei sorte depois de dar azar Porque faltando dez metros no ponto Passou um estímulo lá O meu ônibus né Puts Agora isso daqui é vinte minutos ou até mais Só que não Passou logo em seguida Assim que eu cheguei No ponto Aí eu consegui pegar ali E sorte Depois Muita sorte E agora É uma hora e pouca Uma hora e vinte Uma hora e trinta minutos Uma hora e meia Mesmo Até A ilha Eu tô aqui na Candelária agora Candelária? Não, Cidade Nova Tô Tô uma merda É, Cidade Nova Não tem como filmar no centro da cidade Porque é muito perigoso lá É muito morador de rua, cara Lá na Presidente Vargas É meio denso O celular é horrível Mas eu gosto dele Não sei se dá pra ver 480p, cara Realmente Tá chupiscando Tô chupiscando Tô chupiscando Espero que melhore, mano Tá frio Tá frio Eu gosto de frio, mas Pô, pra sair na rua é sempre uma meta Pra ficar em casa é uma delícia Mas pra sair na rua É triste É Depois de nascer Deixa a vida te levar Escute a sua voz Pois é o que vai te guiar Nada importa mais O que se supera Não fique pra trás E também não pense em voltar O que vou fazer pra melhorar Não vou me arriscar agora Vá, siga para outro lugar Olhe somente para a frente onde você quer chegar Se eu tentar ignorar O que sinto em meu coração Que queima com essa paixão Um sonho que não acabou Sei que não serei melhor Assim me recuso a perdoar Que não me aceita do jeito que sou eu Sei bem pelo que devo lutar Pelos sonhos que devo alcançar Nada pra apagar O fogo pede aqui dentro de mim O cara roda pra fazer isso É... Bem prático Bem prático Demora nada Demora tantos minutos aqui parado Mas... Mano... Não sei É PRT PRT Yeah Bom, chegamos Ponto E... Quando eu falei que o tempo estava cagado Eu não estava mentindo, cara Olha só Essa chuva Meu Deus A gente chegou incrivelmente cedo Ou o Google Maps me enganou São nove horas assim Ponto E tipo Era pra gente ter chegado dez horas Tudo bem O ônibus me levou 40 minutos lá O Tinguá Que me tirou de Nova Iguaçu E me levou pra outra cidade Rio de Janeiro, né? Pra quem não sabe Eu não moro no Rio de Janeiro Mas... É... Moro... Nova Iguaçu Mas Nova Iguaçu É uma cidade próxima a Rio de Janeiro É assim meio criativo, né? Porque é longe pra caralho Muita gente sai de Nova Iguaçu Pra trabalhar no centro da cidade Entendeu? Então... Eu vou por aqui, mano Isso não vai ser um problema Mas, cara É muito cedo É cedo porque a gente é final de semana E tudo mais Uma coisa que eu... É muito triste É que, mano... Porque eu não moro aqui, cara Eu gosto daqui O Vitor não gosta Ele não gosta de morar aqui Porque ele fala que é tudo muito longe Tem lá no centro Cara, não é tudo muito longe Porque tem bastante coisa, cara Lá não é só tem porra nenhuma Tem só uma corrida de shopping Que é... Que só tem loja e cinema É... Então não vale a pena Eu gosto Se pudesse eu morava aqui Eu e o Vitor A gente tá planejando Fazer seis vídeos, mano É... E... Dos seis Eu acho que dois Vão pro canal dele E... O resto vai pro meu Porque... Ele vai tá me ajudando Enquanto ele pode Enquanto estiver lá Pro canal Porque a câmera que ele tem lá É Full HD E a que ele vai me emprestar É filha, mano É filha Que f... Fudeu É a câmera antiga dele A câmera que ele usou pra fazer... É... Family Eu acho que é Anime Family Anime Family Que eu tive que converter pra 60 FPS Só com Twixto Aí no Rio Anime Club A gente tava com a câmera nova Não precisei converter com Twixto Ele... Ele... Filmava... A câmera dele Então já era muito boa O problema... É que essa câmera dele antiga É pilha Né? Mas fora isso... Que problema não Mas vou aproveitar o que eu tô lá A gente pode gravar o que a gente puder Bom... Passar um spoiler aqui pra vocês Quem tiver vendo esse vídeo Vai sair o... O... Top 5... Jogo... Jogos... Provavelmente vai sair no canal dele Mangaka News Top 5 Animes Top 5 Animes E Top 5 Animes Esses três aí A gente vai gravar cada um Cada Top 5 vai ser em um vídeo Pra não ficar gigante É... Aí eu vou falar sobre... Tretas de concurso cara Porque... Porque puta que pariu mano A quantidade de gente que fica chorando Porque... Porque não ganhou o concurso mano É gigante cara Então eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso É... É um concurso Você perde e ganha Isso é inevitável Principalmente se for um de AMV Onde... O que realmente vale é o primeiro colocado né? Mas... Mano... Acontece... É concorrência Os jurados não menosprezam seu trabalho Os jurados eles avaliam quem merece ganhar e ponto Entendeu? Entendeu? Mas é isso Vou pegar Ah ele aqui ó Ah... Vitão mano Vitão cara Vitão Fala aí Com isso que ele levantou Descada Sei lá Bora de qualquer coisa Você que sabe A casa do seu menino Vai... O que é que tá gravando Tô gravando cara Tô gravando cara Tô virando o hero da vida Meu Deus do céu Mano... Como eu me surpreendi chegando aqui Como eu me surpreendi? Eu não sei o que É cara Eu só tenho um olho aqui A mesa Mas e aí Beleza? Tranquilo? Não tá beleza Porque tá frio Tá frio? Tá frio assim? Não, não aqui fora Eu tinha o ar O ar tá muito forte mano Se em motorista eles tem merda Muito forte Ah velho É porque... Pô... Isso aqui é o... É o centro na gravitacional da casa Isso mesmo é um ataque da Wraith Personagem de Grand Chosen Centro na gravitacional Não, não, não pega Você quer que apareça o bobo ali ó O pessoal vai ficar Senta ali Só senta ali Caralho Você vai gravar em 1080p mesmo? Não, não É o bobo ali Levanta aí É Agora você tá... A mesma altura É Um pouquinho mais alto De nada Tipo de nada Você tá no máximo Não, não, não Você é mais alto que eu Na verdade Mais alto? É, você é mais alto que eu Pai É Por que você caduja no tamanho Não Não Caralho Você quer que eu ligar, cara? Pode Não vai ficar... Não vai fazer o bagulho Não vai ficar... 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 É só a gente não ficar muito... Ereto assim Relaxando assim Tá bom? É verdade, cara Eu tô mais na... A sua frente ali Vamos ver ali Se eu tô mais a frente que tu Eu tô mais a... Tipo assim Mais na frente É porque ela fecha pra... Por causa da oclusão da lente Tipo A luz, né? Pra não estragar Ah, entendi Mais na frente que você fala Ah, aqui ou não? Não, eu digo se... Se eu tô mais a frente que você Tipo Lano Lano, cara Lano, tá bom Caralho, cara É quase que eu rasguei minha bermuda, velho Quase que eu fico pelado aqui Pega Não, tá de boa Tá não? Não, tipo Entendeu o que dizer? Lano Pô Nossa, não entendeu Não entendi Chega um pouquinho mais pra frente Chegou? Chegou Não, tá de boa Pô, nem isso não Vou tomar o top 5 É... 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 Top 5 Vamos começar com o MV MV? O pior é que agora... É... Tem que começar com o... Eu não sabia É... Inter Deliberate Não, não fala Não fala Tem que estar a reaction aqui Na hora Mas e se eu não lembrar o nome do... Do MV assinado? É... Pode ter pesquisado antes do... É... É... Eu deveria ter não... O... É... É... Tá de boa Não dá pra falar, cara É pra ter a reação aqui Eu não falei no top 5 ainda O top 5 tá bem... Bem surpreendente Eu acho Eu fiquei um... Fica... 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 Os dois últimos... Vamos surpreender Os dois últimos também vai subir Não sei Os dois últimos também vai subir Não sei Não sei Caraca... Seis logs Ah... É... 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 Tá meio conhecido como... Seis logs Eu tenho vontade de sair pra matar alguém É... 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 Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso tá gravado Hã? Tá gravado Tá gravado... Tá gravado... Tá gravado... Fica da puta... Você tá gravando... É pro vlog, velho Ah... Puta que pariu... Não... Você tá gravando... Eu... Eu... Colocando a roupa e tudo? Não... Ah tá... Eu peguei quando você já tava com... Quase tudo pronto aqui já... Nesse... Nesse daqui... Por que você tá gravando a cama? Por que você tá gravando isso, velho? Bastidores no vídeo... Ai meu Deus... É... Bastidores no... Susto... Que susto, cara É... 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 Foda... Foda... Que susto, cara... Eu... 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 Ela é velha, é bacana que ela morreu, ela é minha favorita. Ela com... eu não me lembro que no porto usamos direito cachorro morre, mas ela durou pra caramba. Ela velhinha, velhinha, era a cachorro mais focou do mundo, você não tem ideia. É o tipo de ser vivo que mesmo em velha, você não costumou sendo fofinho e demitido. Eu tomei um susto, pensei que fosse o carro. Porra, não é essa velocidade aqui? Se quiser estourar, estourar a mola da parada. Churrasco? Churrasco? Como é que fala? É em inglês? Churrasco? Não, você falou churrasco. É churrasco. É forte, exatamente. Churrasco. Inception. Não, é Inception não. Inception. Eu esqueci o nome que ele faz assim. Carro? Estouramento. Cadê? Essa aqui é o quebra-corco, né? Quebra-corco, né? Exatamente. Não, você pega o coco e quebra. Só esse lugar aqui é quebra-corco? Não, aqui tudo. Eu acho que é o nome da rua. Pra você ver, eu moro aqui... É o nome daqui. Não é o bairro e também não é a rua. Tudo bem que tem corpo quebrado, mas não tem corpo quebrado. Eu moro aqui e nem faço ideia do nome. É. Bom, é aqui que a gente vai fazer o nosso vídeo real do Top 5, tá? Porque o outro deu muito, a gente... Tanto gente tava achando que ia ficar muito legal naquele ambiente. Mas, pô, tá sem sol. Olha que sabor, porque senão o sol ia tá batendo assim, né? E a gente tá com aquela... Olha o cenário que vai ser aqui. Ficou legal. É. Tudo bem que tá um pouquinho... É coisa de lagoa, é assim. A cena de luta podia ser bem aqui. Poluída. Aquela... Ela pôs de Rio Niterói, né? Exatamente. Tá bom isso aqui. Cadê? Como é que aumenta o zoom? Nem sei fazer isso. Ah, só girando. Ela lá? Pode girar ali. Pode girar ali naquela... Ela peca, caralho? Não, não. Não pega até lá, né? Não, mas... Pega o que eu falo pelo menos um pedaço. Da hora, dá pra ver. Deixa eu me aproximar. Ah, dá pra ver. Só não posso cair lá dentro, né? Não, vai cair. Caiu, Joyce. Só lá tem um micro... Acabou que eu desfalei de um dele. Ele cabe pegar a câmera... Aí volta e vê... Cadê a Joyce? Joyce! Tatsumaki Shepukia! Foi! Pô, cara... Eu queria atacar minha katana, mano. Fecha aqui, cara. Fecha aqui. Aqui? Eu tava assim. Você é... É canhoto? Bem sincera. Não, eu sou... Então. Tava descansar baixo. Tava? Tava. Agora vai dar... Dá pra descansar baixo. Ai, que estranho. Pelo menos eu gravo assim, né? Pra mim, então descansar baixo. É porque eu fico assim, ó. Ah... Aí a câmera fica... Aham. Você vai finalizar com essa forma mesmo? Não, não vai finalizar não. Esse aqui é pro vlog, né? É o vlog, é o vlog. Eu nunca vou me acostumar com isso, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? É... A nossa gravação foi concordida em 99%. Aquele 1% seria da finalização do vídeo que acabou... Acabando a bateria. Tipo, pá! Acabou. A gente ficou surpreso. A gente não pensou que ia acabar tão rápido. E... Eu tô... Eu vou ficar ali na consulta. Eu tô gravando com o celular por causa disso. Aí voltamos a 480p e não temos o... A câmera do Victor. O que foi, mãe? Eu... Tá com o beijo dos carros. Ela não quer aparecer de cima? Cara, parece muito a minha tia, mano. Eu vou te mostrar. Eu vou... A minha tia é nova, cara. Nossa, você tá falando que a minha tia é dele. Ela vai ver esse vídeo, hein? Ela vai escutar, hein? A minha tia é nova, né? Pra vir atrás da tia. Nada, ele falou que era a tia dele, velho. Não, a minha tia tem 30 e poucos anos, cara. Sim, eu tenho 18. No máximo. Eu tenho 18. Entendeu? É o jeito, não é aparente. Não sai o tom, mulher. Não sai o tom, mulher. E a minha tia? A minha tia, ela parece que tem 20. Você tem ideia? É. Eu não tô falando isso, não. Tô falando que realmente é raro. Vou pedir que acredito. Ser idiota. Se eu conseguir uma foto da minha tia, eu te mando. Caraca, tá gravando isso. Tá gravando, tá? Tia, eu não vou achar o seu Facebook. Só vai te stalkear. Eu só vou mostrar pra uma amiga. É, a minha mãe corrige. É, a sua foto. É. Lembrando que é só GTA, tá? Não traga isso pra realidade. É. 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 Imagina alguém sendo na rua pulando assim. Não, mas é assim mesmo, ó. É assim mesmo. O cara tá correndo assim, ó. Aham. Mas é assim, cara. É assim que o cara pula. Não sei que tá um problema normal. Não. E como ele abre o carro, cara? Procurando o que? Puxa o dono do carro lá de dentro. Sai, seu bosta. É. Exatamente. Tem alguns que tentam buscar. Eu acho engraçado ele andando de bicicleta. É. A gravidade meio estranha. Agacho. Ah, não. Foi só por causa do... Que barulho. Não se sinta tão famoso assim, tá? Se contenta com seus 9 mil. Ué, é verdade. Tô zoando. Não posso falar nada que eu tenho 18. É, mas 18 já é um número bom. Pra quem tinha zero, né? O que eu entendi, os bots imitam os heróis, não é isso? Não era isso? Se ele ir pra casa do amigo, o cara fica tipo um Overwatch. Ai meu Deus do céu. Ai o cara fica pensando, só pra Overwatch. Ah, tem que tá me filmando e jogando Overwatch contigo agora. Ai meu Deus. Ah, eu acho de boa, de boa. É muita falta de diversidade, velho. Eu pedi permissão. Cara, realmente eu não sei editar. É muita... É muito vazão de privacidade isso. Ô louco, mano. Uma fita cassete. Ô louco, uma fita cassete. Isso daqui... Isso aqui, o que é? Cara, eu acho que isso aí é dos Cavaleiros do Zodíaco. Sério? É. Caraca, que legal, mano. Isso aqui é... Ah, eu acho que tá mofando aqui. Cara, olha... Cara, tá todo mundo junto ali, velho. É. Meu Deus, o tio tá comendo solto aí. Cadê? Eu não entendo nada de Overwatch, cara. É só quem joga, mesmo. Tá, vai, vai. Vai explogar no meu quarto aí, tá? Pô, mano, eu não sei onde tá... Vai... Finge que isso aqui é o mundo... Mágico do Zelda e exploga. Ué. Os... Os itens. Assim... Vai abrindo os baús aí. Vai abrir. Tipo isso, Zelda. Tipo isso. Victor disse que tem um Nintendo DSC perdido em algum lugar. Olha que foda, cara. Nossa, mano. O que eu tenho que mostrar? Olha que foda. Esse pôster do Zelda. É, isso aí é pra colocar na parede e eu acabei não colocando. Pô, que pecado, mano. Isso não vai pro céu, não. Olha isso. Pô, tem que colocar isso aqui na parede, mano. É obrigação. Quem é esse cabelo rosa aqui que eu não lembro quem é? Nossa, que legal. Deve ser do mangá, com certeza. É, então. É disso que eu tava falando, Gil. Caraca. Ligando o Victor tá gritando porque ele tá com um headset. Então... A voz dele deve tá mais alta que é minha aqui. Ué? O que é isso? O que é isso? Esse aqui é um... É um quadro. É um quadro? É um quadro. É um mini quadro. Que legal. Cara, esse aí é pra ser servido café da manhã na cama. É. As pessoas erram, não é mesmo? Oh, olha isso. Ah, não. Não é uma H de Evangelion. Aquele cara ali de escudo, Gil. Tenta dar um jeito nele. Pera aí. Evangelion. Isso aqui é antigo, hein. Ah, você tá fazendo os caras. Sai daí, sai daí. Isso aqui é antigo. Star Wars. As aventuras expressas no mangás. Estúdios. Seasons. Um clamping. Um conjeto brasileiro. Evangelion. Ou Evangelion. Ou Eva. Não importa. Os anjos atacam o nosso poder. Não mostra os meus mangás. Terceiro encontro. DBM. É verdade, né? Tem vários... Olha que legal. Tem vários... Nossa, que legal, cara. Esse aqui é antigo pra caraca. Que interessante. Cadê Evangelion? Que importante é o Evangelion. Que importante é o Evangelion. Eu vou mostrar alguns mangás do Victor, cara. Uma coleção... Ele tem uma coleção bem ampla aqui. Só que, pô, muita coisa, né? Eu vou mostrar tudo, não. Eu vou só pegar os que me interessar aqui. É isso. O que eu gosto muito da coleção dele é essa coleção de Death Note. Vou pegar esse livro sagrado. Vou pegar aqui o manto sagrado aqui também do Grell. Tem várias coisas sagradas aqui, não é, gente? Edição 2 de Death Note Black Edition Olha a cara do Shining Game. Ô Gil, cadê a Mercy? Tem legal, né? Mercy, mulher! Não vou mostrar muita coisa. Não vou mostrar muita coisa. Esse aqui... Móbor Primo. Agora eu não preciso mais. Eu gostaria muito de ter... Esse aqui pra... Botar pra meus filhos lerem. Sabia que tem um anime, né? Tem anime todo. Aqui tem uma coleção de Yu-Gi-Oh Hakusho. É, Yu-Gi-Oh Hakusho. E... Ô, louco. Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, sim, cara. Isso aqui do Arrogasmo. Ah, meu Deus, Yu-Gi-Oh, cara. Isso sim, ah... Aí sim, mano. Aí sim. Tem o Yu-Gi e o Yami duelando. Nossa, cara. Nossa, mano. Nossa. Só nossa. Só nossa. Só nossa. Naruto. Ah, mas Naruto é uma coleção completa, né? Eu acho que é completa. Não acho que... Não. Tá completa não. Tá completa não, né? Tá completa não. Mas... É Naruto, tá? Todo mundo já conhece. Vale, velho! Yu-Gi-Oh! Tá completa. Olha, tem Yu-Gi-Oh! Aqui também. Não tá completa do Yu-Gi-Oh! Porra, mano! De nada, uma porrada. Isso aqui é... Air Gear. Air Gear que eu não conheço, mano. Mas... É... É bom. Eu já ouvi falar do Vitor. Pelo Vitor. Aqui é Toriko. 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 Sakura Gambaru também. Isso aqui... Sakura Gambaru não é do Street Fighter, mano? Deixa eu ver. Oi. É, é do Street Fighter, cara. Sakura Gambaru. É isso mesmo. Essa delícia de Sakura. Mirante é Sakura do Naruto. Cara, eu gosto muito dessa Sakura. Suponha que ela não tem ela no... Caralho, caralho. Me fudeu muito. No Street Fighter 5. Essa barriguinha, cara. Impossível de ter com vocês pernas. Cadê? Muito legal. Eu vi um baixo, mas é... Ele foi lá pra frente. Agora tem os caixões aqui matando o... Tinha que ter alguma coisa de Street Fighter no mangá, né? Ah, mas pôster. Ô, louco. Não consigo lembrar do que eu esqueci. Nossa, cara. Olha essa capa. Olha essa capa. Ela chama atenção. Como eu tô fazendo ilustração... Vocês não devem saber, mas eu tô fazendo ilustração agora. Uma disciplina que eu peguei nesse período. E eu tô reparando em qualquer tipo de capa. E essa capa aqui é muito boa. E realmente não deve ter sido um design muito exemplar pra ter feito. Porque eu já li o título antes mesmo de pegar o livro. Não consigo lembrar do que eu esqueci. Tipografia linear. Cadê você? Cretesca. As boas notícias eu esqueci. Nossa, cara. É muito legal. Eu tô sempre me perdo. Destacado. 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 Tá, mas vamos pro que interessa. Véio do céu. Oh, parece que temos um flamenguista aqui, não é mesmo? Esse mousepad aí é mais antigo que sei lá. É mais antigo que a gente, né? Tô louco. É mais antigo que eu mesmo. Mousepad nasceu ele. Eu sou o destinado a morar na casa. Sei mais velho. Tá boa! Aê porra! Meu pai ia adorar esse mousepad, mas eu prefiro ficar com o meu lado do Naruto e Sasuke. Porque sim, eu gosto do Naruto. Naruto é melhor que futebol. Olha! Street Fighter. Tinha que ter, cara. Nossa, tem muito pôster aqui, cara. É uma porrada de pôster. Mano, eu não sabia que você tinha escuro de pôster. Eu mandei fazer. Olha que legal. Esse aqui... Acho que esse nome desse cara é chato pra cacete de frente dele. Pode! O Vitor falando tá pior com os cachorros dele latindo na gravação. Olha a cara dele. Tem... Tem o... Nakuma. Nakuma? Esse aqui é, rapaz? Acho que é. O que é esse, cara? Tá. Tem... Ah, não. É mistura. Tem The King of Fighters também. Ah, então faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Olha! Qual nome dela mesmo, Vitor? Essa daí é a... Ryuko. A Ryuko de Kill a Kill, cara. A Nioh muito bom. É... Recomendo. Não julguem pelo início, tá? Nem pela capa, nem pela animação. Bora! Vou dizer Niata. Que bem ilustrado esse aqui. E eu ganhei! Esse aqui é... Mano! Eu... Peraí. Prévia. Duplicado. Não sei se é a mesma... Não sei se é a mesma visual. Ah, meu Deus. Tinha... Duas coisas que com certeza tem. Street Fighter. E Coexy. Não tem mais... Só mais... Ó, tem que ter Naruto, né? Ah, eu vou dizer Niata. Ah, que da hora. Ah, cara. Eu tô quase... Você não achou meu DS ainda? Pô, que lindo. Você realmente vai falhar nessa quest, cara? Não vou não. Ah, tem um fone da hora aqui. Nossa. Que decepção. Eu lhe dei só uma... Tem um fone da hora. Da hora. Tem um cabo. Isso aí eu comprei pra poder esconder. Tem um cabo aqui até pros imortais usarem, cara. Ah, ah, ah. Fala, Ju. Achamos. Aê, parabéns. Parabéns. Esse aqui é um DSi, né? Ah? É um DSi, cara. É um DSi. Tu comprou o quê, Ju? Um DSi. Tá com qual jogo? Ah, tu. Ah, tá com R4. Uma dessas aqui. Quer ver? Eu vou me divertir um pouquinho com o Tandeski jogando, sei lá, Pokémon Platinho. E se tiver, né? Cadê? Dá pra filmar, certo? Ok. Então é isso daí, pessoal. A gente tá voltando. Quer dizer, eu tô voltando com o Piton. Dá um... Dá um e aí, cara. Não quer aparecer ali. É, eu vou ir pra casa agora. Depois dessa visita que eu fiz ao Victor. Nem sei se tem como ouvir. Vou pegar um ponto pra central e a central vem pra casa. E eu não vou gravar mais por causa de um motivo. Eu mostrei a roupa daqui pra cá e então não faz sentido mostrar a rota do Victor. E como é que foi lá, cara? O dia? Oi? Como é que foi a minha visita? Foi... Foi empolgante. Foi empolgante. Passou vergonha. Passou vergonha. Gravamos, a gente fez a vacação. Foi divertido. Foi legal. Foi legal. Por causa do Mangaka News, cara. É... Orgulho. Orgulho. Meu Deus do céu. De qualquer maneira, deixe seu like favorito se você gostou desse quadro. Comenta aí. E o link para o canal dele vai estar na descrição, porque é bom. E tem dois canais. A gente tem VGames e Mangaka News, ok? Tchau!